Olá, eu sou Melissa Norange, eu tenho graduação, licenciatura, mestrado e absolutamente nenhuma fonte de renda Você que está dando play neste vídeo, você olhou o título, tô aqui quase a Dilma, olhou o título e pensou A lá, esquerda acadêmica, ela vai falar mal da esquerda acadêmica, que é uma coisa muito importante Mas, na verdade, não, porque estamos numa tragédia e quando você pensa que você sabe alguma coisa, você não sabe nada Ou você não estaria aqui dando play neste vídeo, no final das contas eu estou falando bastante Que é pra ficar muito tempo você online vendo o YouTube pensar o que é que eu sou uma grande produtora de conteúdo e eu estou só te enrolando Como vários acadêmicos fazem, mas vamos ao tema Agora falando sério, agora, agora, aí, quebramos o gelo, cacacá, ti, 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 pum, 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 vamos lá As pessoas ficam, eu adoro começar vídeo com as pessoas, quem são as pessoas? Não são, inimigo comum O comunismo para o cidadão de bem, as pessoas, as pessoas, me aduzem Mas as pessoas têm a mania de dizer o quê? Que a esquerda é muito acadêmica e que a esquerda fica só na teoria e que a academia não chega no povo E, tarará, queria dizer que sim, isto é uma crítica construtiva e real De fato, existe muita dificuldade da esquerda de se comunicar com as pessoas De fato, muitas pessoas militam apenas no ambiente acadêmico De fato, existe uma grande dificuldade na transferência dos conhecimentos produzidos na academia Para o cidadão comum De fato, muitas pessoas estão completamente desassociadas da realidade em suas pesquisas Mas não é bem assim E esse é um caso ruim de generalização E eu vou te dizer por que eu acho isso O negócio é o seguinte Primeiro a gente tem que entender que Militâncias existem várias plurais, cada um faz a sua Não é mesmo ocupar espaços Todo mundo adora falar de ocupar espaços Ai, que eu estou aqui ocupando espaços, ocupando espaços, ocupando espaços Eu estou comendo muito, ocupando cada vez mais espaços Mas veja bem, ocupar o espaço é muito importante E ocupar o espaço de ciência com um olhar crítico ao sistema político-econômico mundial É também muito importante E mais ou menos é o que nós temos feito historicamente na Universidade Pública Brasileira Certo? Nós temos, a princípio, um processo de crítica ao sistema capitalista Principalmente nas universidades de humanas As faculdades de humanas falam bastante de crítica ao sistema econômico Ao sistema político, ao mundo horroroso em que vivemos E é uma militância válida Porque nem todo mundo consegue ocupar vários espaços Algumas pessoas conseguem ocupar apenas esse espaço, certo? De produzir esse conhecimento E precisa de outra pessoa para fazer essa transferência Do que está sendo aprendido ali para a população Basicamente, na teoria, que obviamente não é a prática para todo mundo Mas vamos pensar assim como é que funcionaria Os pesquisadores produzem conhecimento que é aportizado para a graduação E as pessoas se formam e passam esse conhecimento em suas áreas de trabalho Quasquer que sejam, certo? É assim que funciona sempre? Não, mas basicamente é isso, a ideia é essa, né? A gente constantemente pesquisa Passa para as pessoas que estudam Que vão fazer uso desse conhecimento para a população geral Certo? Certo E muita gente fica se questionando Onde está a ciência para rebater as fake news, não é mesmo? Por que será que os militantes e os cientistas Não conseguem fazer as pessoas acreditarem neles Que nós temos essa onda anti-científica E por que a gente não consegue se comunicar com o povo? Por que o povo não entende o cientista? Porque ele fala de um jeito difícil Porque ele só tem ódio para a própria academia E tudo mais E isso é um problema Porque isso não é verdade E não é a única questão E você me pergunta Mas Melissa, ô Melissa Como é que eu vou fazer então Para o meu tio Bolsominion Parar de cair em fake news E acreditar na ciência produzida nos espaços Generosos e honrosos da academia brasileira Se a academia brasileira não colabora com a data Então, primeiro você tem que entender o seguinte A fake news não chegou no zap zap do teu tio Fascista De graça Ela foi paga para alguém para chegar lá Porque a gente não pode comparar Porque são esforços muito distintos Comparar o próprio coitado funcionário público pesquisador Fazendo lá o trabalho dele Com a Capes atrasando mais do que ajudando Enfim Com várias questões burocráticas envolvidas E a Cambridge Analytics pagando Para o seu tio receber fake news no whatsapp E várias pessoas ganhando bastante dinheiro Prestígio e capital político Com as fake news Não dá para comparar Porque não tem ninguém pagando Para a divulgação científica Para toda a população Mas tem alguém pagando Para a divulgação de fake news Para toda a população Porque existe muito mais interesse De pessoas que têm dinheiro Em divulgar as fake news Do que em divulgar a ciência Então o problema não está no produtor Fazendo a sua divulgação Está em como nós temos Muitas pessoas interessadíssimas Que seu tio receba Apenas as fake news Diretamente em seu zap zap E também nós temos Uma cegueira da mídia Que vira os olhos para as ciências Principalmente as ciências humanas E adora falar baboseira Eu lembro que há um tempo atrás Passou no Fantástico Uma entrevista sobre pessoas atrás Que foi um horror Uma coisa horrível Um show de horrores Inclusive falando sobre Cérebro masculino Cérebro feminino Que é uma coisa Que a ciência contemporânea Já disse que não existe Então quer dizer Você tem Essa divulgação científica Errada Meio que de propósito Para sustentar um discurso Que a gente sabe muito bem qual é Não precisa ficar repetido Então não dá Para a gente A gente Eu, vocês, todo mundo Culpar unicamente O produtor de ciência Por não divulgar seu trabalho E não ser acessível para o povo Agora eu acho interessante Essa coisa de não ser acessível Para o povo Porque assim Caro jovem do Twitter Que reclama bastante disso Você É Povo Deixa eu te dar essa novidade Que às vezes vocês esquecem Que as pessoas acham que povo É só o pobre que mora longe Ela não é povo Povo é quem é diferente dela Tem também essa coisa de que o povo é burro Que o povo Isso, povo aquilo Ela não Ela não é povo Então assim Deixa eu dizer uma coisa Você é povo E o fato de você estar discutindo No Twitter Um monte de coisa Que parte de um debate Acadêmico Científico Em conjunto Com a militância O fato de a gente ficar usando Hoje em dia Muito mais termos Que são cunhados Por exemplo Da teoria queer Por aí O fato de a gente estar Normatizando Falar sobre questões de gênero Sobre questões de sexualidade Também tem Não unicamente Mas também tem A ver com a divulgação E a maior quantidade De pesquisas No Brasil Sobre gênero e sexualidade Por exemplo Óbvio que eu não estou querendo dizer Que foi a academia Que jogou a luz Sobre as pessoas trans Para debater Não, não é isso que eu estou dizendo Mas eu estou dizendo Que Graças a um Uma soma De esforços Dentre eles A militância A existência das pessoas A mídia E a ciência Acadêmica Humana Biológica Social Nós temos Normatizado Popularizado Os debates Sobre uma sequência De coisas Inclusive sobre Economia Questões que envolvem A sociedade A gente fica falando Sobre crítica ao capitalismo Isso tudo tem Uma vertente científica Então não dá Para você A. Achar que não é povo B. Achar que a gente não está Debatendo de fato Avanços científicos E também é sempre bom lembrar Que conhecimento Não é unicamente Aquele que é produzido Na academia E que a gente Escute várias coisas Que também são ciência E que também São produzidas No dia a dia No contato das pessoas Na existência Nos diálogos Nos debates Que não são produzidos Necessariamente Em ambientes universitários Acadêmicos Tá Não estou dizendo De forma alguma Que só a academia Que produz conhecimento É bom a gente Sempre fazer Esse ponto e vírgula Para ninguém dizer Que a Melissa É louca Da academia Até porque eu nem Sou essa pessoa O último livro acadêmico Que eu li Nem lembro mais Deve ter sido No mestrado Que eu estou entendo Então resumindo Nós somos povo E nós também Debatemos coisas Que são produzidas Em ambientes acadêmicos Ok? Na internet Na mesa de bar Sei lá A minha mesa de bar Você não discute Porque eu sou uma opção Muito intelectual Entre pessoas inteligentíssimas Se você Não tem esse tipo de debate O problema é seu Procure novos amigos Mais interessantes E que te engrandeçam Enquanto ser humano Mas falando sério Além disso A mídia também tem culpa No que ela escolhe divulgar E ela raramente Escolhe divulgar Pesquisas e avanços Principalmente das ciências humanas Em relação à sociedade Porque, né? Os grandes conglomerados De mídia Não querem uma grande mudança Da sociedade E principalmente Não dá pra gente Comparar a capacidade Da ciência Produzida Academicamente Chegar No zap zap Do seu tio E as fake news Produzidas em massa E disparadas por aí Por empresas Que recebem muito dinheiro De quem tem muito dinheiro E tem muito interesse nisso Certo? O vídeo é mais ou menos isso É pra você parar de achar Que é um problema A esquerda ser acadêmica Não é um problema A esquerda ser acadêmica Porque não existe apenas A esquerda acadêmica E porque a academia Também não existe Só para estudos de esquerda Infelizmente A gente tem que admitir Que tem muita gente Trabalhando contra a gente Na academia Mas é isso, gente Para de achar que é culpa Normalmente dos outros Que provavelmente Você também tem culpa No cartório Porque se você acha Que as pessoas Não estão tendo Divulgação científica Faça você A sua parte Estuda E traduz Para alguém De uma forma Mais acessível Faz um canal No youtube Faz um blog Paga você Um disparo Do whatsapp Faz alguma coisa De ficar sentado Sem estudar Porra nenhuma Porque normalmente A pessoa não estuda Um caralho Uma vírgula Falando mal De quem está Fazendo o seu trabalho Tá bom? Seu merda Obrigada Era só isso Eu queria dizer Eu vou sair Por ali E se você gostou Desse vídeo Compartilhe Com os seus amigos Bota no seu grupo De pesquisa Que eu estou defendendo eles E se você não gostou Desse vídeo Ah, eu não tenho nada A ver com isso Vamos ficar aqui Para te agradecer Eu queria dizer Que eu sou Uma pessoa lida Tá, meu bem Ah, eu acho Gente, desculpa Quando eu fiz Momento Quando eu fiz a minha dissertação Eu pensei Ninguém vai ler Este cacete Eu fiz um trabalho Sobre a relação Dos professores Com seus alunos trans Pelo ponto de vista Dos professores Inclusive, né Os professores Das pessoas trans Falando sobre como era Essa experiência Falei Ninguém vai querer ler Essa merda Isso aqui Eu estou gastando anos De estudo Para ninguém ler Mas não Eu sou lida Tá? Um beijo Beijo, beijo Existe uma professora Que trabalha A minha dissertação Gabriela, linda Beijo, te amo No Estudo Federal Fluminense De Química Lá em Duque de Caxias Então eu sou Bibliografia Básica de curso E você não é